A vitória é daquele que contemplar O Cordeiro Cristo deu pra mim um dia de jodá Que foi morto e encontrou Seu sangue pôde então contar Homens que morrem sobre a terra que não vencer A vitória é daquele que o adorar Ao seu lar o seu tronco assim A separarão se a Jesus seguir A vitória é do Senhor A vitória é do Senhor O Cordeiro, sua louca sinto destruirá Sou pedido de Cristo que não desistirá A vitória é do Senhor E a vitória é do Senhor Tchau. Comecei com ele e soube a fé e não reclamar A vitória é toda que eu adorar Ao seu lado, o seu corpo se acertar Mas para Jesus seguir, me foco de ele andar Ao seu amor de sangue, o seu corpo se acertar A vitória é toda que eu adorarei E um sonho de sua boca se destruirá O inimigo agora é difícil que não resistirá Jesus Cristo rei do rir O inimigo agora é difícil que não resistirá Jesus Cristo rei do rir Jesus Cristo rei do rir Jesus Cristo rei do rir Tchau, tchau.